Bem, nesta noite eu convido os amados a abrirem suas bíblias comigo no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 1, Êxodo capítulo 1, Vamos abrir a santa palavra de Deus em Êxodo capítulo 1, Se por acaso alguém não tem bíblia, fale comigo, também nós podemos disponibilizar bíblias para vocês, se alguém gostaria de ter uma bíblia para presentear alguém, também fale comigo, nós temos bíblias e gostaríamos que você abençoasse alguém com este presente, que é uma grande bênção, a palavra de Deus. Êxodo capítulo 1, Eu vou ler do versículo 7 até o versículo 14, a palavra de Deus nos diz, Estão lá? Êxodo capítulo 1, A palavra de Deus nos diz, E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles, e levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós, eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça o que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, e pelejem contra nós, e subam da terra. E puseram sobre eles, maiorais de tributos, para os afligirem, com suas cargas, porque edificaram a faraó cidades, armazéns, e tom, e ramsez, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que, se enfadaram, por causa dos filhos de Israel, e os egípcios, faziam servir os filhos de Israel, com dureza, assim que eles fizeram, a marcar a vida, com dura servidão, em barro e em tijonos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que obrigavam, com doença. O contexto aqui, amados, é que, um novo faraó, começou a reinar no Egito, que não conheceram a José, ou seja, José, a história que José tinha feito, ali, por eles, pelo Egito, pela humanidade, não só pelo povo de Deus, e a Bíblia clara em dizer, que este novo governador, este faraó, ele consultou, o seu povo, ou seja, o povo do Egito, e disse, olha, o povo de Israel, está crescendo demais, eles podem ser, que eles, crescendo, como eles estão acontecendo com eles, em algum momento, se nós formos sofrer, algum tipo de guerra, eles também, vão ajudar os outros, a guerrear contra nós, então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar cargas, sobre eles, tributos, vamos colocar muito serviço, serviço pesado, porém, a Bíblia diz, irmãos, que, quanto mais eles agravavam o povo de Deus, mais o povo de Deus, crescia, e, consequentemente, bem provavelmente, eles davam conta do recado, do tipo de trabalho que eles realizavam, e isso trouxe inquietação, e eles começaram a agravar, cada vez mais, o povo de Deus, com um trabalho, duro, e de escravo, nós vamos morar, e eu quero, nessa noite, irmãos, dentro do contexto, que eu falei para os irmãos, a situação, que o povo de Deus enfrentava, ou seja, uma situação de escravidão, uma situação, que sendo escravo, o trabalho deles, era duro, e a coisa estava crescendo, cada vez mais, em termos de dureza, o faraó, já tinha percebido, que seria uma coisa complicada, manter aquele povo ali, de uma maneira pacífica, porque, de certa forma, o povo de Deus, ali, estava, incomodando, entre aspas, o faraó e o seu povo, então, amados, nós vamos orar, e eu gostaria, nesta noite, de falar aos irmãos, superando, a estranha sedução, do Egito, porque a história, vai nos mostrar, que, em um determinado momento, Deus levanta um libertador, e de fato, Deus liberta o seu povo, mas, infelizmente, e frequentemente, o povo de Deus, mostrou, uma estranha, estranha, fraqueza, pela sedução, do Egito, e que Deus ajude-nos, nesta noite, a entender, que ainda que nós tenhamos, um salvador, libertador, que realmente, quer, e fez o seu melhor, derramou o seu sangue na cruz, para nos libertar, desta prisão, chamada mundo, mas, ainda assim, infelizmente, existe, uma estranha, sedução, por este, mundo, miserável, e vamos aprender, na palavra, como fazer, para se livrar, de tudo, pai, nós oramos, a Deus, pedindo ao Senhor, que conceda a nós, a Deus, mais do que, a Deus, observações, e anotações, e estudos, e poderíamos, talvez, até dizer, a Deus, nossos conhecimentos, mas, ajude-nos a Deus, com sabedoria, e poder do Espírito, a Deus, conseguir transmitir, a este povo, que nesta noite, a Deus, decidiram estar, na tua casa, adorar o Senhor, e aprender o Senhor, pai, muitos, estão, foragidos, corridos, com medo, de um, vírus, de uma pandemia, que é perigosa, sim, que tem matado, sim, mas, Deus, eu temo, que muitos, não estão, sequer, percebendo, que estão, a Deus, abraçando, uma sedução, que chega a ser, algo estranho, para nós, a Deus, quando, nós olhamos, para isso, ajuda-nos, a Deus, pela tua palavra, detectar, enxergar, meditar, e aplicar, a Deus, os conselhos, da tua palavra, em nossas vidas, para que nós, possamos, a Deus, não incorrer, no mesmo erro, e desvio destes, esta é a minha oração, Pai de amor, eu oro, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, 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 muito bem, amados, eu aprendi, com o meu, pastor, e depois, professor de hominética, pastor Milton Lunes, se você, quer saber, sobre um determinado, assunto, na Bíblia, você, deve investigar, onde, primeiro, fala, naquele assunto, na Bíblia, e o Egito, ele é colocado, para nós, como sendo, na Bíblia, ali, como essa regra, da primeira menção, como sendo, um quadro negativo, de fato, o Egito, ele é colocado, como sendo, o quadro do mundo, porque, o Egito, ele tenta, fazer de tudo, para escravizar, o povo de Deus, porque, o Egito, trata, o povo de Deus, com aflição, porque, o Egito, trata, o povo de Deus, com dureza, porque, o Egito, quer levar, o povo de Deus, a morte, porque, o Egito, sim, ele é, um, um sistema, governado, por um maligno, que quer, o mal, do povo, de Deus, agora, isso é fato, agora, o problema, irmãos, é, como é que pode, ainda que, o povo de Deus, identificando, essa, intenção, do Egito, e do mundo, em relação, ao povo de Deus, como se explica, a estranha, influência, do Egito, na vida, do povo de Deus, não foi, apenas, esta vez, que isso aconteceu, não foi, a Bíblia, diz, que, em determinado, momento, por mais, que Deus, havia prometido, tantas coisas, a Abraão, a Bíblia, diz, desceu ao Egito, procurando, melhoras, a Bíblia, diz, também, que, Jacó, desceu, ao Egito, procurando, melhoras, a intenção, deles, era ir ao Egito, procurar, algo melhor, para suas vidas, a Bíblia, mostra, várias outras, ocasiões, que as pessoas, desceram ao Egito, procurando, algo, melhor, agora, é triste, ver, que, mesmo, depois, de terem sido, libertados, da terrível, escravidão, os filhos, de Israel, eles, ansiavam, retornar, para o Egito, chega a ser, estranho, e por isso, eu titulei a mensagem, como, uma estranha, atração, como é estranho, hoje, a atração, pelo mundo, visto, que, nós, de fato, entendemos, que o sistema, deste mundo, é um sistema, contra Deus, irmãos, é percebido, que o sistema, deste mundo, eu não estou falando, de política, eu não estou falando, de direita, eu não estou falando, de esquerda, eu estou dizendo, de, o sistema, deste mundo, quer, distanciar, as pessoas, da verdade, e distanciar, as pessoas, de Deus, e o que é pior, muitos, aceitam, ir lá, dar uma olhadinha, no mundo, pior ainda, alguns, decidem, morar um tempo, lá, no mundo, e o que é mais triste, ainda, pastor, alguns morrem lá, lá, bem distante, do ponto, que Deus, gostaria, que as pessoas, estivessem, a igreja, está me entendendo? Pense nisso, Amarcos, o Egito, é o quadro, do mundo, o quadro, de, um sistema, que não quer, Deus, e não gosta, do povo, de Deus, mas, Deus, enviou, neste texto, nessa história, história, um libertador, para libertar, o povo de Deus, mas, nós vamos ler, várias passagens, que vão nos mostrar, que por mais, que já, a libertação, era algo, já, constatada, por Deus, nos planos, eternos, de Deus, nós vamos ler, uma passagem lá, em Gênesis, capítulo 15, quando Deus disse, para Abraão, muitos anos, antes, Deus disse, para Abraão, Abraão, o Egito, num determinado, tempo, vai, escravizar, o meu povo, por 400 anos, mas, eu, vou mandar, um libertador, para libertar, o meu povo, então, a libertação, do povo de Deus, é algo, que estava, já, no coração, de Deus, há muitos anos, atrás, amados, entendendo tudo isso, não dá para entender, aliás, é estranho, olhar, para a história, e ver, o povo de Deus, completamente, seduzido, pelo Egito, como nos dias de hoje, também é estranho, alguém deixar, os caminhos de Deus, deixar, o seu libertador, deixar, o seu Deus, deixar, o caminho do Senhor, deixar, o caminho, que nós estamos, marchando, rumo, a terra prometida, a mansão celestial, que Deus nos prometeu, e eu preguei, um desses domingos atrás, é estranhíssimo, as pessoas, deixarem, este caminho, para poder, voltar no Egito, agora, é estranho, mas é possível, e o meu desejo, é que cada um de vocês, que ouvem, essa mensagem, nessa noite, seja aqui, ou seja através da internet, não passe na sua mente, em qualquer momento, da sua vida, voltar para o Egito, que Deus ajude-vos, amém amados? O que nós conseguimos, enxergar aqui, capítulo 1, versículo de 11, a 14, é que nós vemos, primeiro, Israel, sendo dominado, pelo Egito, o versículo 11, nos diz, e puseram sobre eles, maiorais de tributos, para os afligirem, com suas cargas, porque edificavam, faraóis cidades, né, armazéns, Pitão e Remissés, mas, quanto mais os afligiam, então, prestem atenção nisso, irmãos, colocavam maiorais de tributos, para afligir, versículo 12, quanto mais os afligiam, versículo 13, e os egípcios, faziam servir, os filhos de Israel, de que maneira? Com, dureza, 14, assim que eles fizeram, amargar, a vida, com dura, servidão, finalzinho do versículo, e que os, obrigavam, com o quê? Dureza, amados, sem dúvida alguma, está, registrado, para nós, aqui na Bíblia, que havia dor, sofrimento, por parte do povo de Deus, eles estavam sendo afligidos, enfadados, servindo com dureza, eles estavam sendo, servindo com dura servidão, obrigados com dureza, então é bem clara, a intenção do governador do Egito, era aprisionar, o povo de Deus, e judiar deles, Paulo também relata para nós, irmãos, que, uma vida sem Cristo, é, sem dúvida, uma vida, de muita escravidão, sem dúvida, ex do capítulo 5, dá uma olhadinha um pouquinho para frente, ex do capítulo 5, do versículo 5, até o versículo 19, são passagens extensas, mas, a palavra de Deus nos diz, versículo 5, e disse também, Faraó, eis que o povo da terra, já é muito, e vós o fazeis, abandonar as suas cartas, portanto, deu ordem, Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo, e aos seus oficiais, dizendo, daqui em diante, não torneis dar páreo ao povo, para fazer tijolos, como fizestes antes, vão eles mesmos, e colheu páreo para si, e lhes imporeis, a conta dos tijolos, que fizeram antes, cada, desculpa, nada diminereis dela, porque eles estão ociosos, por isso, clamavam, clamavam, dizendo, vamos, sacrificemos, ao nosso Deus, e aí, amados, eles continuam, agrave-se o serviço, sobre estes homens, para que se ocupem nele, e não confiem em palavras mentirosas, então saíram os, e guardem essa expressão, irmãos, agrave-se o serviço, sobre estes homens, para que se ocupem, para que se ocupem, 10, então saíram os exatores do povo, e seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo assim, diz Faraó, eu não vos darei palha, e de vós mesmos, e tomar-vos palha, onde achardes, porque nada, se diminuirá, de vosso, serviço, então o povo, se espalhou, com toda a terra do Egito, acolher palha, todo, acolher, restouro, em lugar de palha, e os exatores, os apertavam, apertavam, dizendo, acabar a vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha, e foram, diz a Bíblia, açoitados, os oficiais, dos filhos de Israel, que os exatores, do Faraó, tinham posto, sobre eles, dizendo estes, porque não acabastes, vossa tarefa, fazendo tijolos, como antes, assim também, ontem, e hoje, ou seja, a Bíblia, relata para nós, que eles, aumentaram o carmo, o peso, agora, eles não apenas, tinham palha, e matéria-prima, para poder fazer o tijolio, eles, tinham que sair, colher a matéria-prima, e fazer, e agora, diz a Bíblia, debaixo de, açoites, agora, eles são açoitados, antes, eles trabalhavam, no sistema de escravidão, antes, eles trabalhavam, no sistema duro, mas a Bíblia, diz que agora, aqui em capítulo 5, eles trabalham, sendo açoitados, eles tem que produzir, o mesmo tanto de tijolos, que produziam antes, os irmãos, estão entendendo irmãos, porque eu estou tentando ajudar vocês, a entender, que o Egito, dominava, com raiva, com ódio, o povo, de Deus, agora entenda mais, é sempre assim, nos dias de hoje também, o mundo, tende a aumentar o domínio, sobre as pessoas, eles querem segurar, as pessoas lá, eles querem, eles criam atrações, para que as pessoas, fiquem lá, eles querem fazer, de tudo, para que as pessoas, fiquem lá, escravizadas, ainda ontem, saindo de uma visita, não era uma hora da tarde, era antes, um pouquinho, eu enrolei um pouquinho, para ver se saiu um almoço, mas não saiu, então deu um mês de meio, eu saí, da minha visita, e eu desci meu carro, e isso me chamou a atenção, porque ao virar, eu vi um carro, semelhante ao meu, e dois homens, tentando colocar, um homem bedo, dentro do carro, era meio dia, e meio, num sábado, um senhor, totalmente vencido, pela bebida, alguém, que porventura, eu imagino, levantou, e dizendo, eu vou curtir, o meu dia, de sábado, eu vou me alegrar, naquilo que me alegra, e eu não duvido, que ele tenha pensado, dessa forma, porque eu, na minha incredulidade, eu também pensava, que a bebida, me alegrava, e estar com meus amigos, e fazer tudo isso, era algo, que iria trazer alegria, ao meu coração, e com certeza, este homem, também estava, pensando sobre isso, porém, era meio dia, e meio, e um homem, não tinha condições, físicas, de se manter em pé, que foi necessário, dois homens, o segurar, e colocar, cambaleando, dentro de um carro, cá para nós igreja, isso não é escravidão, um homem, não conseguir se controlar, se sustentar, sob as suas pernas, escravizado, por um vício, e assim, é o mundo, ele judia, das pessoas, ele escraviza, as pessoas, ele açoia, das pessoas, ele faz as pessoas, passarem vergonha, sim, isso é fato, eu não estou tentando, provar isso, os irmãos sabem disso, quantas pessoas, estão entregues, aos vícios, da pornografia, da imoralidade, da bebida, das drogas, de uma vida, de uma conduta, de vida, imoral, indecente, nojenta, que os leva, a passar vergonha, e colocar outros, em sistema de vergonha, porque este, é o quadro, o dano, isso é uma realidade, quer as pessoas, aceitam ou não, é realidade, quer as pessoas, queiram ou não, abandonar, é uma realidade, agora, o problema, é, não se, apenas, que o mundo, domina as pessoas, mas, o estranho, é o fato, das pessoas, que já foram libertas, por um libertador, querer voltar, para essa situação, é isso, que eu intitulei, a mensagem de, é estranho, você concorda, sendo estranho ou não, cuidado, você pode, fazer parte, dessa coisa estranha, que Deus ajude você, a não querer fazer, mas, guarde primeiramente isso, Israel, era dominado, pelo Egito, como o mundo, hoje, quer dominar as pessoas, segunda coisa, que nós podemos perceber, de uma maneira, muito clara, eu não vou ler, tantos passagens, mas, do capítulo 3, ao capítulo 4, do livro, de Expo, mostra-nos, que, Israel, deixou o Egito, deixou o Egito, assim como havia, o plano da redenção, através de Cristo, Deus também, quis libertar Israel, Deus levantou Moisés, e disse, Moisés, eu tenho visto, amados, eu louco a Deus, por isso, eu disse, Moisés, eu tenho visto, a aflição, do meu povo, e eu não quero, que o meu povo, sofra mais, como estão, sofrendo no Egito, amados, isso é, isso é esplêndido, Deus lá no céu, olha, cheio de glória, lá no céu, irmãos, cercado de anjos, seres celestiais, perfeitos, louvando, adorando Deus, de todas as formas, mas a Bíblia diz, que algo incomodou, o coração de Deus, e diz, eu estou sentindo, o meu coração, tristeza, pela aflição, do meu povo, no Egito, porque o Egito, está afligindo, o meu povo, Moisés, vai lá, libera o meu povo, e como eu disse, para você, era um plano, que estava no coração, de Deus, irmãos, assim como o plano, da nossa salvação, estava no coração, de Deus, antes da fundação, do mundo, este plano, também de libertar Israel, estava no coração, de Deus, quando ele conversou, com Abraão, lá em Gênesis, capítulo 15, Abraão, o meu povo, vai ficar no Egito, vamos padecer, 400 anos de escravidão, mas depois, eu vou tirar eles de lá, eu vou libertar eles, então, amados, Israel, saiu sim, do Egito, saiu, a Bíblia diz, que quando eles saíram, e eu preciso adiantar, na mensagem, eles chegaram, diante do mar vermelho, e eles passaram, a Bíblia diz, que eles cantaram, lá em Deuteronômio, capítulo 15, cantarei ao Senhor, porque o Senhor, lançou no mar, os seus cavalos, e os seus cavaleiros, Israel, saiu sim, do Egito, a Bíblia, retrata isso para nós, que o plano de Deus, de redimir, de tirar aquele povo, lá do Egito, aconteceu, amém amados, amados, o plano perfeito, de Deus, lá na glória, para retirar o povo, também das garras, do sistema do mundo, aconteceu um dia, na cruz do Calvário, quando Ele, Jesus Cristo, derramou o Seu sangue, por nós, naquele dia, foi oferecido, liberdade, libertação, através de Cristo Jesus, amém amados, libertação, não apenas, da condenação do pecado, mas também, do poder do pecado, e um dia, até mesmo, da presença do pecado, e muitos, em algum momento, olharam para isso, olharam para a cruz, entenderam a mensagem, e aceitaram, como aquele povo, aquele dia, embarcaram naquela, naquela reunião, naquela caminhada, e foram, rumo ao mar vermelho, e cruzaram o mar vermelho, e saíram do outro lado, cantando, e saboteando, felizes, e satisfeitos, estamos livres, mas, infelizmente, irmãos, e é estranho, próximo ponto, da mensagem, eles começaram, a se lembrar do Egito, e ser seduzido, pelas coisas do Egito, então, meus amados, nessa noite, primeiro, eu quero que você saiba, Israel, viveu, dominado, pelo Egito, viveu, como a humanidade, vivia, dominado, por um sistema diabólico, mundano, mas, Israel, foi libertado, por um libertador, que, queria sim, o bem daquela nação, queria sim, Deus, foi, julgado, Deus, foi, amados, eles disseram, o Senhor, nos odeia, mas, não era ódio, que Deus sentia, do povo, Deus nunca sentiu, ódio do povo, a Bíblia diz que Deus, faz o que amados, Deus nos ama, porque, Deus, amou, o mundo, de tal maneira, que Deus, seu filho, unigênito, para que todo aquele, que nele crer, não peresse, mas tenha a vida eterna, mas, estes aqui, que se diziam, o povo de Deus, no determinado momento, de suas vidas, disseram, Deus, nos odeia, e Deus, queria nos matar, no deserto, antes, de tivéssemos, deixado, e talvez, alguém diria, e queira defender, ao povo aqui, dizendo, pastor, coitado do povo, eles não tinham a luz, que nós temos, eles não tinham, o conhecimento, amados, eles tinham visto, milagres, que nenhuma outra nação, viu, eles tinham visto, a mão de Deus, superando em favor deles, que nenhum outro povo, viu, em toda outra história, nunca foi registrado, nada, semelhante, ao que este povo, vivenciou, naqueles dias, mas, ainda assim, estranhamente, eles quiseram, voltar para o Egito, primeiro ponto, da mensagem, nós vemos Israel, sendo dominado pelo Egito, segundo, nós vemos Israel, sim, num determinado momento, deixando o Egito, e o terceiro e último ponto, nós vemos Israel, desejando voltar, para o Egito, desejando voltar, parece estranho, não é irmãos, mas não é, uma historinha, lá de Hollywood, não, é verdade, e o que é pior, não apenas a verdade, no texto, que nós vamos ler, mas nos dias de hoje, em que nós vivemos, o povo, amados, talvez alguém perguntaria, mas o povo, não foi escravizado? Foi, o povo, não foi castigado? Foi, o povo, não estava sendo, açoitado? Sim, a história, e os textos, que nós vemos, diz que, o domínio, a escravidão, os açoites, estavam, aumentando, estavam aumentando, até um ponto, que faraó, amados, se Deus não estivesse intervindo, o que faraó, ia querer? Acabar de vez, com o povo de Deus, não ia querer, deixar sobrar ninguém, os açoites, iriam aumentar, viu que, a palha estava acabando, e o povo, teve que se espalhar, e catar coisas, e improvisar, e fazer tijolos, para conseguir, cumprir a meta do dia, com certeza, irmãos, o trabalho, iria, cada vez, dobrar, falaram, iria, tentar, fazer o máximo, porque, na mente de faraó, era, o povo está crescendo, nós precisamos, acabar com este povo, a Bíblia diz, que em determinado momento, eles disseram, vamos matar, todos os homens, vamos controlar, as partilhas, ele queria dominar, ele queria acabar, porque, é o que a Bíblia nos diz, que o inimigo, que o tirado, que Satanás, que o inimigo das almas, ele veio para matar, para roubar, e destruir, e ele não ama, o povo do mundo não, o que ele quer, é dominar, o povo do mundo, para acabar, com o povo do mundo, mas, louvado seja Deus, que existe um libertador, da minha igreja, o Senhor Jesus Cristo, só o Senhor Jesus Cristo, pode fazer isso, libertar o povo, mas amados, eu volto a dizer, enfatizar, é estranho nós, aqui está, a razão da estranheza, por isso, que nós vemos, em toda a história, seja lá, como nos dias de hoje, e eu acho estranho, mas acontece, como pode, querer voltar para lá, querer voltar para lá, olha comigo, Exo capítulo 14, versículo 10 e 11, Exo 14, 10 e 11, a palavra de Deus nos diz, e aproximando o faraó, os filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios, vinham atrás deles, opa, deles, e temeram o mundo, então os filhos de Israel, clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, não havia sepulcro no Egito, para nos tirar de lá, para que morramos, neste deserto, porque nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito, amados, eles sentiram falta da, entre aspas, segurança que eles tinham no Egito, quando eles veem o faraó, vindo e o seu povo, e o seu exército, correndo atrás deles, eles viram para Moisés, e dizem o que para Moisés? Olha, não tinha sepulcro no Egito não? Aqui para nós, ele nos mostra, parece que eles eram seguros, ou estavam seguros lá no Egito, mas o Egito era um lugar seguro, igreja? Fala para mim, não, não era, os açoites iriam continuar, os açoites iriam aumentar, o Egito era um lugar de sofrimento, o Egito não era um lugar de segurança, talvez eles pensaram, se nós trabalharmos lá, nós trabalhávamos, está certo que nós éramos escravos, mas pelo menos o faraó não queríamos matar, não, o faraó queria matar eles sim, então olha só irmãos, eles sentiram falta, da segurança do Egito, se você olha um pouquinho mais na frente, capítulo 16, versículo 2 e 3, olha comigo lá, êxito 16, versículo 2 e 3, agora é isso irmãos, é depois, deles terem vindo, Cristo, o mar agora se abriu, faraó e os cavaleiros morreram lá, afogados no meio do mar, capítulo 16, versículo 2 e 3, e toda a congregação dos filhos de Israel, murmurou contra Moisés, e encontrarão no deserto, e os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor, aonde? na terra do Egito, quando estávamos, sentados, junto às panelas de carne, quando comíamos, vamos até, fartar, porque nos tem distrazido, a este deserto, para matar-lhes de fome, a toda esta, multidão, aqui nós vemos irmãos, não apenas um povo, que estava com vontade de voltar ao Egito, por causa da falta de segurança, falsa segurança, mas também irmãos, porque eles estavam com saudade, do que eles comiam lá, lá nós estávamos sentados, em volta da panela de carne, cá para nós, o que o texto mostrou, que nós vemos na Inês do capítulo 1? havia muita aflição, com o povo de Deus, é assim, eles talvez comiam carnes, mas não era só carne, a vida deles, eles não só haviam escutado, naquele momento, eles se esqueceram, do sofrimento, que eles estavam enfrentando, e que poderia agravar-se, e iria se agravar, agora irmãos, eles tem que confiar em Deus, agora eles tem que ter fé, agora eles tem que olhar para cima, esperar cair o pão do céu, e isso não lhes agradava irmãos, como também nos dias de hoje, não agrada o povo, não, no passado, eu queria arrumar uma namorada, eu saia e eu caçava, ou ia ser quem for, e eu ia testando, eu ia testando, eu ia testando, eu ia testando, até dar certo, mas agora, esse negócio de ser crente, e eu ter que orar, e esperar que Deus me dê, a resposta para a minha vida, então, a vida cristã, entre aspas, parece ser mais ruim, porque no Egito, o que eu faço? lá tem as panelas de carne, lá tem as panelas de carne, não é? Tem, só que o Egito quer acabar com você, ele quer matar você, ele quer te amarrar, ele quer te afundar, ele quer acabar com você, enquanto seguir naquilo que Deus quer para a tua vida, Deus quer que você seja feliz, amém amado? mas estranhamente, um povo que sabe, que o Egito escraviza, um povo que sabe, que Deus mandou um libertador, e libertou o povo, mas estranhamente, o povo ainda olha para o Egito, com saudade, da falsa segurança, e com saudade, da falsa, alimentação, e prazeres, que o Egito dava para ele, o Egito não só tinha panela de carne, não, e vocês vão ver, que lá na frente, não vai ver, porque no boleiro vai dar tempo, aí eles não lembram mais, a panela de carne passou, sabe o que eles lembram? saudade do Egito, dos melões e dos pepinos, cá para nós irmãos, eu sei que de vez em quando, um melãozinho até desce, eu sei que de vez em quando, um pepininho até desce, mas cá para nós, o povo, com uma terra prometida, onde a Bíblia diz que emanava leite e mel, ficar lembrando, de melão e de pepino, merecia perecer no deserto mesmo, mas, a ideia do pepino e do melão, ou da panela de carne, entre aspas, desculpinha, é porque gostava do Egito, saiu do Egito, mas o Egito não saiu da cabeça, estava lá morrendo, e morreu no meio do deserto, lá na frente Carlos, tinha a terra prometida, que eles poderiam ter morrido, pensando na terra, aliás, se tivessem pensado na terra, não tinha morrido, mas eles morreram, lá no meio do deserto, com o que na sua mente irmãos? Com a terra prometida? Não, com o Egito, ai que saudade do Egito, lá no Egito, nós não éramos ameaçados de morte, lá não tinha esse corpo, para nós ser enterrados lá, morreram no deserto, pensando na falsa segurança, morreram no deserto, pensando na falsa alimentação, morreram no deserto irmãos, sabe porquê? Pensando nos seus falsos deuses, olha um pouquinho mais para frente, exo capítulo 32, exo 32, versículo 1, mas vendo o povo que o Senhor, desculpa, que Moisés tardava em descer do monte, acervou-se o povo de Arão, e disse-lhe, levanta-te, e faze-nos, o quê? Deuses, que vão adiante de nós, porque nos, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, eu só vou ler este versículo, não vai dar tempo para ler tudo isso, é muito teso, mas guarda esta ideia, eles estavam com saudade, da falsa segurança, que estiam no Egito, eles estavam com saudade, da falsa alimentação, que eles tinham no Egito, e eles estavam com saudade, do quê irmãos? Falsos deuses, eles viveram um tempo irmãos, pensando em, ou vendo, ou convivendo com uma nação, idólatra, que tinham vários deuses, e eles não tinham uma ideia certa, de um Deus, embora Deus se manifestou a eles, através de um homem de Deus, que lhes ensinou sobre Deus, que lhe deu direção sobre Deus, mas no momento em que Moisés se ausenta, para poder colher de Deus, a palavra de Deus, o que a Bíblia nos diz, que este povo sentiu? Falta dos seus, deuses, Arão, faça para nós, os deuses, que nós possamos, celebrar, cultuar, nos alegrar, mas irmãos, homem algum, sabe fazer, deuses, os deuses, que os homens, inventam, não presta, não serve, a Bíblia diz, acerca dos deuses, que os homens, fazem, eles tem olhos, mas não veem, eles tem boca, mas não falam, eles tem ouvido, mas eles não ouvem, e eles não servem para nada, e aliás, a Bíblia diz, iguais eles são, tornam-se aqueles, que acreditam, e cultuam a eles, e o que nós vemos aqui irmãos? Um povo, de uma maneira muito estranha, depois de ter sido libertado, do domínio, do Egito, depois de ter percebido, que sim, havia um libertador, para libertá-los, ele simplesmente, se levanta, e diz o quê? Faça-nos deuses, faça-nos deuses, irmãos, o homem não sabe fazer Deus, na verdade, eles queriam voltar, a pontuar coisas irmãos, coisas, coisas, que ocupavam as suas mentes, coisas que ocupavam a mente, números capítulo 21, versículo de 4 a 5, olha comigo lá, números 21, 4 a 5, eu já sabia, que talvez ia ser um pouco, um pouco difícil, mas, números 21, 4 a 5, precisamos ver isso, a Bíblia diz, números 21, versículo 4 a 5, então partiram do monte, e foram, pelo caminho do mar vermelho, a rodear a terra diretão, porém, diz a Bíblia, a alma do povo, de que forma que estava? estava angustiado, angustiou-se naquele, foi alguém? Caminho, estavam angustiados no caminho irmãos, e o povo, diz a Bíblia, falou contra Deus, falou contra Deus, e falou contra Moisés, Moisés, porquê nos fizeste subir no Egito? Porquê que Moisés e Deus tirou o ponto do Egito irmãos? Para libertar eles da escravidão, não é o que a história diz? Eles não tinham entendido isso ainda, porquê que nos tiraste de lá? Olha só o que está na cabeça deles irmãos, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui, nem água, há, e a nossa alma, tem o que? Fastil, deste pão, que diz a Bíblia, que conforme eles diziam, que era o que irmãos? Então viu, o contexto aqui irmãos, mostra este povo, reclamando do caminho, imaginando que o caminho, que eles estavam trilhando agora, era pior, e então eles estão com o coração, angustiado, lembrando de como eles viviam no Egito, e parece que as coisas no Egito eram boas, mas irmãos, sejam sinceros, era boa a coisa no Egito? Não, não era, não era bom não, era ruim, mas eles estão pensando lá, eles estão com os seus pensamentos lá, e eu aprendo irmãos, que a vida de fé, é uma vida, também complicada, porque agora eles dizem, além de gratidão, eles dizem, agora nós temos que estar aqui, e a nossa alma tem fastio, deste pão vil, interessante, que lá eles podiam comer carne, todo dia né, lá eles podiam comer melão, e pepino, todo dia, que eles não estavam enfadados, mas aqueles estavam, enfadados, e a alma deles tinha, fastio, deste pão, que eles dizem ser, vil, mas qual que é o princípio do Maná, vocês se lembram? Fé, confiança, esperança, que eu tinha que olhar, porque Deus, a cada dia, ia providenciar, por pronto, o necessário, e o povo, Amaruz, não gosta, de viver por fé, não gosta, o povo não gosta, de viver uma vida, dependente de Deus, ele prefere defender, a sua força, eu posso, eu consigo, eu sei, eu faço, eu tinha, interessante, que eles são saudosos, eles olham para trás, e até parece, que eles viviam uma vida boa, não, eles viviam uma vida ruim, eles iam morrer no Egito, e assim, escravizado, sem nenhum tipo de esperança, mas aqui, Amaruz, eles têm esperança, mas eles não olham para isso, irmãos, infelizmente, eles duvidam do Salvador, lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 27, nos diz, irmãos, do desejo do coração, de Deus, olha comigo, Deuteronômio capítulo 1, versículo 27, Deuteronômio 1, versículo 27, e mamuraste nas vossas tentas, e dissestes, por quanto o Senhor, olha alguém, nos odeia, nos tirou da terra, do Egito, para fazer o quê? Nos entregar nas mãos dos amorreus, para o quê? Destruir-nos, irmãos, olha quão longe esse povo vai, eles duvidaram do seu libertador, eu não sei se você está aguardando, por isso que nós temos tentado falar nessa noite, mas nós vimos até aqui, amados, que Israel, ele era dominado sim, pelo mundo, pelo Egito, nós vemos sim, que Israel teve um libertador, mas nós vemos que Israel está, estranhamente, com a cabeça lá, pensando na falsa segurança, no falso alimento, nos falsos deuses, na falsa estabilidade, e agora a Bíblia diz, que eles duvidaram, de Deus, a Bíblia diz, irmãos, eu preciso ler novamente, que parece ser estranho isso, eles dizem, em alta emoção, que Deus os odeia, não, Deus nunca odiou a humanidade, amém amados, Ele nunca, Ele criou o homem e a mulher, e colocou no paraíso, amém igreja, Deus providenciou, o melhor para o ser humano, Deus providenciou o sacerdote, Deus providenciou o profeta, por fim, Deus providenciou a sua palavra, Deus providenciou o seu filho, o seu único filho, para ir na cruz, derramar o seu sangue, Deus não odeia a humanidade, não, Deus odeia o pecado, mas Deus ama o ser humano, amém igreja, e Deus tem um plano especial, de salvação, de libertação, e não apenas para Israel, mas para os dias de hoje, agora o que causa estranheza a igreja, e eu preciso encerrar, mas eu quero que você guarde isso comigo, o que causa estranheza, é no meio de um plano redentor desse, de tantas evidências de amor, o povo chega a duvidar de Deus, julgar Deus, e dizer, Deus nos odeia, que Deus não nos ama, que esse libertador, não nos presta, e que nós não queremos Deus, e que amados, o que eu enxergo aqui, pastora Poema, é que eles estão dizendo, Egito, e Faraó, é um pai melhor para nós, e nós queremos voltar para lá, e nós queremos voltar, a ser dominado pelo mundo, e que tristeza, eles não conseguiram voltar para lá, se tivesse como irmão, eles teriam voltado, mas eles peregrinaram, e morreram no deserto, com Egito na cabeça, em Frutíferos, com tanta promessa, e com Deus, a disposição de os conduzirem, o que é que nos diz o Salmo 23 irmãos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me em paz, em verdes pastos, guia-me em lançamento, pelas abas, esse é o bom pastor, mas o problema, é que às vezes as ovelhas, não querem seguir o bom pastor, não é que o pastor, não quer conduzi-las, não é que o pastor, não quer fazê-las descansar, porque sim, é necessário descanso, irmãos, a questão do descanso, Deus fez isso, a Bíblia diz, ele trabalhou seis, descansou um, ele não precisava, mas ele deu como princípio para nós, então você não precisa ficar pensando, eu estou cansado, não Deus sabe, e por isso que eu fico feliz, quando vejo pessoas, que vão além, vão além, e vencem o cansaço, para poder glorificar Deus, com as suas vidas, que nós enxergamos em tudo isso irmãos, enxergamos um povo dominado pelo Egito, enxergamos um povo libertado do Egito, mas infelizmente, estranhamente, nós vemos um povo, desejando de uma maneira estranha, voltar para o Egito, e eles não conseguiram chegar no Egito, eles morreram com o Egito, na sua mente, é triste ver nos dias de hoje, é muito triste ver nos dias de hoje, pessoas ainda, com a mesma atitude, saíram do Egito, por um tempinho, caminhou com o povo de Deus, mas o Egito, está lá, está lá, e aí acaba indo para lá, e o que é pior, às vezes morre, com o Egito, na cabeça, ao invés, de pensar, num lar celestial, que Deus prometeu para nós, que Deus ajude-nos, não apenas a enxergar essa mensagem, essa história, mas que Deus faça-nos pensar, sobre a nossa história, sobre a nossa vida, você entende, entende que o Egito, escraviza, que domina, que castiga, que nos odeia, sim pastor, eu entendo, você entende, que existe um libertador, pronto a nos libertar, o Egito, e nos concluir, até uma terra prometida, sim, eu entendo, você abraçou esse caminho, sim, eu o abracei, então amado, fica firme, e não queira, de uma maneira estranha, voltar lá não, agora, se você ainda não abraçou, este libertador, abraça-se nessa noite, e aceite Jesus, como seu salvador, convido você, a curvar sua cabeça, fechar os olhos, e orar, nosso Deus, e nosso bendito Pai, nós oramos a Deus, porque nós sabemos, que a oração, pode muito, nos seus efeitos, e o Pai, eu gostaria, que o efeito da oração, nessa noite, viesse a Deus, trabalhar, no coração, de cada ouvinte, que ao ouvir, da tua palavra, Deus entende, olha, eu não sou uma pessoa, liberta, do mundo, do Egito, sim, ainda há coisas, do Egito, na minha vida, que realmente, estão me fazendo, me prender lá, e eu ainda não sou salvo, eu ainda não aceitei, este libertador, na minha vida, mas nesta noite, de todo o meu coração, eu quero tomar, uma decisão, de uma vez por todas, de me entregar, a este libertador, que é Jesus Cristo, e eu quero, trilhar pelos caminhos, que Jesus Cristo, me, quiser direcionar, nós estamos, em oração, cabeças curvadas, e olhos fechados, nós não estamos, pensando em ninguém, a não ser que, você, queira tomar, uma decisão, a minha orientação, é, aceite Jesus, se você, ainda não o fez, frequentar a igreja, é bom, é gostoso, é fantástico, fortalece, edifica as nossas vidas, mas não é tudo, você precisa, aceitar Jesus, como salvador, alguém, que nós, diria, pastor, eu ainda não, aceitei Jesus, eu nunca tomei, uma decisão pessoal, ao lado de Cristo, como meu salvador pessoal, mas nesta noite, eu gostaria, de embarcar, nessa caminhada, cristã, de entrar neste percurso, nessa jornada, no meio do povo de Deus, rumo a terra prometida, que é o céu, e eu quero, aceitar, o convite, do libertador Jesus, eu quero, nessa noite, ser salvo, se este é o desejo, do seu coração, erga a sua mão, bem alto, aliás, sai de onde você está, e venha, nós queremos, teremos alguém, orientando você, na palavra de Deus, como ter certeza, da vida eterna, eu vou estender, o mesmo apelo, que foi oferecido a mim, um dia, alguém perguntou, quando eu estava, sentado no banco da igreja, alguém entre nós, gostaria de entregar, a sua vida a Cristo, como seu salvador bendito, havia certeza, no meu coração, eu não conhecia, toda a Bíblia, eu não conhecia, nada de Deus, mas eu queria, ser salvo, naquele dia, e eu vim, alguém misturou, alguém nessa noite, pastor, eu quero, que eu tenha misturou, como ter certeza, na vida eterna, eu quero, alguém, venha, alguém vai instruir você, sob a salvação, Bíblia aberta, joelho no chão, clamando ao Senhor, salvação bendita, alguém entre nós, venha, nós queremos orar, por você, tem alguém, pastor, eu quero ser salvo, eu quero, tornar-me cristão, eu quero entregar, minha vida a Cristo, como meu salvador bendito, Pai de amor, nós queremos ainda, Deus estender o apelo, porque bem provável seja, Senhor, bem provável seja, que ainda que libertos, talvez alguém esteja olhando para trás, olhando para o mundo, para as seduções do mundo, e olhando de uma maneira tão incorreta, que imaginando, parece que o mundo, oferece segurança, oferece alimentação, oferece, Deus que nos guarda, nos protege, até parece, mas nós vimos pela palavra, que nada disso é verdade, o outro, pode realmente nos proteger, nos ajudar, a caminhar por um caminho tranquilo, e seguro, e chegar aonde o Senhor, quer que nós cheguemos, ao Senhor Jesus, que é o verdadeiro libertador, Pai, então é provável, que alguém está tomando decisões, de realmente tirar, o mundo do seu coração, e não apenas sair do mundo, mas tirar o mundo, da sua vida, da sua mente, porque se isso não for feito, é bem provável, que de uma maneira estranha, em algum momento, você vai deixar ser seduzido, pelo mundo, pelo Egito, então, ajuda o Deus, as decisões, que estão sendo feitas, neste momento, por favor, eu te peço, Pai, trabalhe nos corações, em nome de Jesus, a minha atitude de oração, nós vamos, vamos, nós vamos, vamos, Obrigado.